Park Shopping Prudente, opções para o Dia dos Namorados você vai encontrar aqui. Vamos conferir a partir de agora, não esqueça, tem estacionamento coberto e com toda a segurança pra você. Vamos lá! Exuberance Shopping, tem tudo pra presentear a sua namorada. Tem calças jeans, tem blusas, jaquetas, acessórios e muito mais. Você divide no cartão em até 6 vezes. Passa aqui que a loja tá maravilhosa. Vem correndo! CS Club, onde você encontra também presente pro Dia dos Namorados. Tem essa bolsa invernizada, 6 de R$116,65 e tem também o escarpã, 5 de R$53,98. Passa aqui! Cacau Show, onde você encontra vários kits para o Dia dos Namorados. Tem o Sexy, tem o Angel, tem o Doce Gesto e muitas outras opções. Tá aqui também no Park Shopping Prudente. Engomadinhos, com essa promoção bem legal em calçados, olha só. Na compra do calçado, você leva outro de igual ou menor valor e ainda divide no cartão. Passa aqui, promoção incrível, hein? Jubijux, tem tudo em acessórios para você presentear a sua namorada com muita facilidade. E ainda divide no cartão em até 3 vezes. Vem aqui no Park Shopping Prudente que tá demais.